Parabéns para você, festa da sua querida, com a felicidade, com a felicidade. Parabéns para você, festa da sua querida, com a felicidade, com a felicidade. A dominada, a tropeco, com a gira, é brinque, é brinque, é brinque, é brinque, é brinque, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, a fim do caminho. Vem, 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 vem. Parabéns para você. Quem será? Quem será? O que será? O que vai cantar? Vai defender! Vai defender! Vai defender! Vai querer! Quem é o Senhor? 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 Só o celular! Ouve, ouve, ouve! Para nós, como se tivesse que mandar uma mensagem aí no dia de semestre. Manda aí para uma vez que a Aglê fala, ó! Amém! Bom, gente, até então! Eu quero agradecer a todos os convidados que estão aqui presentes. De coração, eu quero que Deus pague vocês com a bênção do céu. Eu fiquei muito feliz com a presença de vocês aqui. E quero agradecer a Deus por hoje estar ao lado da minha linda filha. Porque o ano passado eu não estava sem a minha filha, fiquei um ano e sete meses sem vê-la. E esse ano eu não poderia passar em branco assim. Então, é uma pequena surpresa, mas eu quero agradecer a todos vocês novamente de coração. Desejar a você, filha assim, é uma filha tão linda. Um exército, uma filha meia, uma filha serra. Que coisa alegre! É um presente de Deus na minha vida e hoje se completa de sete anos. E por... Não, 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 não! Eu não sei graça. Eu não sei que são uma filha tão linda. Uma pequena dancinha pra vocês... Alguma bebida. Aplausos Aplausos